A tecnologia está cada vez mais presente no campo e isso já não é novidade. Mas vamos conhecer agora uma ferramenta criada para minimizar as perdas provocadas pelo clima na produção de leite. Quem vai explicar para a gente é o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o Marcos Vinícius Silva. Marcos, muito boa tarde para você, seja bem-vindo, a satisfação estou te recebendo aqui no AgroTarde. Já gostaria de te passar logo essa pergunta, como que foi feita essa ferramenta e de fato o que ela é e os benefícios que ela traz aí para os produtores. Bom, boa tarde, muito obrigado. Na verdade, essa ferramenta é uma ferramenta genômica em que nós procuramos avaliar os animais de dolando e também da raça holandesa, procurando estabelecer quais eram os limites ou quais são os limites de umidade e temperatura que cada composição racial pode ser mais produtiva. Então, nós hoje já temos as ferramentas ou a possibilidade de, a partir de um pequeno tecido do indivíduo, uma quantidade de pelo, dizer qual é o limite em que esse indivíduo entre em estresse térmico. Mas, então, ela pode ser aplicada para todas as raças, né? Mas desde que seja feito um estudo específico, é mais ou menos essa linha? Exatamente. Nesse momento, nós temos isso plenamente desenvolvido para o holandês e também para a raça de dolando. São essas duas raças. Mas a nossa ideia é que possamos intensificar mais esses estudos e depois conseguir as mesmas informações e as mesmas ferramentas para a raça Gérsei, por exemplo. Bom, quando a gente fala que a tecnologia vem avançando cada vez mais, a gente não pode esquecer também que as condições climáticas, as mudanças climáticas, elas mudam a todo tempo. A gente acabou de ver no início aqui dessa segunda hora da agrotagem que, principalmente ali no Rio Grande do Sul, vem agora uma onda de calor muito forte. E lá a gente tem também a produção de gado leiteiro, de gado de corte também em pequena escala, mas existe também lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, para essa área específica, essa ferramenta seria de grande valia para os produtores? Ou seja, já pode buscar um acesso a essa tecnologia, porque vai fazer, com certeza, diferença lá na região, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente isso. O que nós estamos desenvolvendo para os produtores é a possibilidade de se criar determinado indivíduo de uma composição racial específica, como meio-sangue ou três quartos, e em uma região cuja a temperatura, uma média de temperatura anual e também de umidade, sejam condizentes com essa composição racial. Ou seja, nós agora temos a possibilidade, de uma maneira muito particular para os estados e para os municípios em todo o Brasil, de dizer para ele qual é o animal mais apropriado para suportar determinadas condições de umidade e temperatura. Bom, e quando a gente fala disso, é muito importante a gente lembrar para o produtor rural que quando se fala de estresse também, isso não só do calor, mas ali do meio do manejo também que os pecuaristas precisam ter com gado, isso impacta diretamente na qualidade do leite, até mesmo na produção, né Marcos? Por isso que é importante ficar sempre atento também nessa questão de dar mais qualidade ali, é mais equilíbrio para o gado também, não é isso? Exatamente isso. Nesse estudo que nós desenvolvemos, um dos objetivos foi determinar qual seria a perda em produção de leite por animais que estão sob estresse térmico. E o que nós observamos é que dependendo da composição racial, essa perda por lactação pode girar de 900 quilos de leite em uma lactação até 1.200. Se a média hoje de um animal girolando, ele gira em torno de 6 mil quilos de leite em uma lactação, nós estamos falando de uma perda de aproximadamente 25% somente pelo estresse térmico, ou seja, somente o indivíduo não está de modo confortável dentro do seu sistema de manejo. Ou seja, o produtor agora tem a possibilidade de começar a selecionar os animais mais resistentes para o seu sistema de produção. Com certeza, isso ali é tudo na cadeia, porque aumenta a produtividade e consequentemente também a rentabilidade do produtor. Marcos, para a gente encerrar nosso bate-papo, como os produtores, os pecuaristas, o criador de leite, o produtor de leite que está aí nos acompanhando, como ele pode ter acesso a essa ferramenta? De que forma ele pode conseguir aplicar isso na propriedade dele? Bom, essa ferramenta deve estar disponível a partir agora de junho de 2022. 2022, e ela vai ser incluída na ferramenta genômica chamada Clarified Girolando. Para maiores observações sobre a ferramenta e também sobre o seu uso, vocês podem entrar em contato com a gente aqui na Embrapa ou com a Associação Brasileira de Criadores de Girolando, que lá todas as informações vão ser fornecidas para que os criadores tenham acesso a essa ferramenta. Tá certo. Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Com a satisfação, esclarecemos aí mais uma tecnologia que chega para gerar o bem-estar animal e, claro, mais rentabilidade para os produtores. Até um próximo. Muito obrigado. E aí Obrigado.